Suspeito de atirar pedras em ciclista Suspeito de atirar pedras em ciclistas e furtar aí retrovisores É preso na zona leste da nossa capital Terezinha O caso ocorreu na avenida Raul Lopes Os ciclistas acionaram a guarda municipal para intervir no caso E o Chico Filho Foi contigo, Ed? O Chico Filho, acompanhado do seu Ed, traz mais detalhes para a gente aqui no nosso Rota do Dia Espalha para geral, Rafael, vai! Um homem acabou sendo preso pela guarda civil municipal na avenida Raul Lopes, na zona leste de Terezinha De acordo com informações da GCM, ele estaria atirando pedras nas pessoas que passam ali Realizando exercícios em bicicletas Após essa situação, ele também tentava roubar retrovisores de motocicletas Que estavam ali estacionadas próximo a um posto de combustível A guarda não quis dar mais detalhes, previsto para a nossa equipe Mas conversou um pouco e informou que ele ainda tentou agredir os agentes Tentou correr, mas foi capturado A guarda também informou que ele disse que não tem nome Veio aqui para Terezinha, não sabe fazer o que Mas que estava dessa forma, atirando pedras E que também tentava roubar esses retrovisores A guarda informou que ele estava bem E não apresentava sinais que estivesse alcoolizado Ou mesmo o efeito de entorpecentes A guarda também, não sabe fazer o que 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 o